No meio daquele cedro, eu vim correndo lá, o carro estava morto já. Acidente. Mas foi uma palada, homem do céu, estoura. O carro acabou de bater aqui na árvore. O carro acabou de bater aqui na árvore. O carro acabou de estourar. Pegou fogo. Não vem nada de lá, homem, faz tempo. O carro pegou fogo aqui na pista. Na hora, na hora. Bateu na árvore e pegou fogo. Não foi meio minuto, cara. O motorista morreu, o motorista morreu. Nossa senhora, homem do céu. Ele estava vindo a casa por hora. Eu não sei se tinha mais gente. Acidente grave aqui na 116. Eita, olha lá, explodindo os pneus. Uma morte. Até agora só tem notícia do motorista que morreu. Nós vamos vazar que o nosso está atrasado, senhor. São da onde? Papandu. Aham. Mas você até... Mas olha o estúdio que deu, cara do céu. Não foi meio minuto que já tinha fogo. Ele bateu na árvore. Sozinho ele passou. Eu estava bem olhando para a solta, malucando o fogo. Estava indo para lá, o que não? Vamos para cá? Olha que ele fez na cedro lá, homem. Veja lá, homem do céu. Vamos lá. O estrago que ele fez na cedro, cara. O cedro é assim. Veja lá o que ele fez com cedro, meu amigo. O nosso está atrasado. Meu Deus. Eles acabam vindo a 150. Eu vi ele passar, malucando o fogo. Eu não estou solto, não é? Quando eu vi, passou lá. Olha o cedro ali embaixo. Já liga para a gente. Eu showa%. Quem não chegou. Eu vou sair. Eu vou sair.